Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecântia de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube! Pessoal, e pelos depoimentos dessa semana aí, o pessoal está falando que é o melhor canal do Youtube Só está faltando a gente chegar sem inscrito, o resto a gente já tem, beleza? Estamos aqui juntos, garrados na orelha, para fazer o BDM, o nosso canal Vocês já viram, vocês participam com perguntas, mandando vídeos, mandando fotos, tudo! Então o BDM é feito por nós, beleza? E para desespero dos Mitsubicheiros, não vou falar que é o Dimas não, hein? Toyota Rilux! Moçada, um vídeo muito interessante aqui hoje, hein? Para você, se você quiser no seu carro, já fica sabendo, hein? O hidrovácuo do freio com defeito Moçada, o nome científico dele, ou o correto entre astros, é servofreio Aí o Zé Frisinho fala que ele não tem nada de hidráulico para ser chamado hidrovácuo Certo? Tem vácuo, mas não tem hidro Só que tem, certo? E eu vou ensinar uma coisa para vocês, quanto mais o cara, ele fica se pegando esses detalhes De formatos, mais miguelento ele é, moçada Sabe aquele cara que não é espontâneo, que tudo ele é quadradinho, tudo certinho Cheio de caras e bocas e francha-testa para falar sério com você? Pois é, cuidado com esse tipo de gente aí, beleza moçada? Bora trocar o hidrovácuo? Então vamos lá mostrar para vocês Hidrovácuo, servofreio E é essa peça aqui, moçada Essa peça A função dela é multiplicar a força exercida no pedal de freio Quando você pisa no pedal de freio, aquele movimento muscular seu De comprimir o pedal de freio é multiplicado por ele, por essa peça aí E ela é movida a vácuo Aí nós temos aqui o que? O defeito no carro, moçada Eu vou mostrar para vocês aqui o defeito O primeiro, o primeiro defeito mais Mais flagrante É a sensação tátil O pedal de freio fica muito duro Segundo, temos o vazamento de ar Escutem Peraí, peraí, peraí Moçada, eu dei um pause agora Quando eu liguei a chave, ligou o rádio Você sabe, se gravar uma musiquinha, meu amigo Dá problema para nós Vamos lá, vamos escutar o barulho aqui Olha o milionário ajudando, moçada Olha aí, fala milionário Moçada, daqui a pouco vocês vão ver o que nós ganhamos aí da nossa patrocinadora Peraí, vai ter um vídeo Não, vocês não vão ver daqui a pouco Eu vou ver antes Mas enfim, vocês vão ver o vídeo da patrocinadora, beleza? Boné, camiseta, cheguei da Repsol Vai ter um vídeo que eu vou gravar de olho ali Olha o milionário, tá até alegre Ela ganhou um boné Amanhã tem que usar ele, hein, milionário? Vai lá, pode fechar então Moçada No pedal de freio, tá vendo? A sensação tátil tá duro demais Mas isso não dá para vocês perceberem no vídeo, né? Mas vou tentar gravar o vazamento de ar Vamos lá Ó, meu pé não tá no freio, certo? Vamos ver aqui, ó Ó Virou aí, moçada Quando faz esse barulho Pedal do freio fica duro Pesado Fizer barulho de ar vazando dentro da cabine E o mais importante também No painel, ó Acende a luz do freio, moçada A luz A famosa luz do 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 freio de mão Mas não, é do sistema de freio também, tá? Olha lá Vou mostrar para vocês agora, ó Só porque eu tô filmando Ela não quer acender Olha só que coisa Olha que engraçadinha Só para contrariar Ela não quer acender Mas Ah lá Acendeu Aí, moçada Essa luz do Do freio de mão A gente tá acostumado A ser do freio de mão Ela também é luz de Aviso De avaria No sistema de freio, beleza? Se a sua alavanca não tiver puxada E essa luz acendeia no painel É sinal de sistema de avaria no freio Ou fluido de freio baixo, beleza? Que também não deixa de ser avaria O fluido de freio baixo, beleza? E A pedido Os quilometragens da caminhonete 299.791 E o hidrováculo dela Ou servo freio É original Beleza? Então vamos começar agora A troca, pessoal O serviço de troca Tirei o pé do freio Viu? Apagou a luz Vamos começar agora O serviço de troca Então, moçada Milionário garrado na orelha Aí, moçada O milionário Teve que fazer Uma entrega de um veículo Que o cliente exigiu ele Para fazer o serviço Então ele teve que ir lá Fazer a entrega Ele fez o serviço Foi lá fazer a entrega Fazer a entrega técnica Do serviço Explicar o que foi trocado Enfim E aí Olha quem assumiu A troca do hidrováculo Ele mesmo Menino chinês Menino chinês Agarrou na orelha Aqui, moçada Tem que tirar fora Aqui, ó Ele fica Acoplado Ao cilindro mestre De freio Moçada Aqui, ó Certo? Por que que o nome Hidrováculo, Neto? Por causa disso, moçada A parte hidráulica Vem do sistema de freio Que está acoplada nele E o vácuo É lá dele mesmo Que ele é feito A bomba de vácuo Manda vácuo para ele Beleza? Então, é isso aí, ó O pessoal vem Fica falando que não tem Nada de hidráulico aqui Tem sim O conjunto tem Beleza? E ele E ele só funciona o conjunto É o vácuo Com o hidráulico Porque se não tiver o hidráulico A parte hidráulica Do fluido de freio Ele perde a função Por isso que o nome é hidrováculo Beleza, moçada? Então, tamo junto Cuidado com caras e bocas, pessoal Moçada do BDM Olha, o menino chinês Ele garrou na orelha E já trocou, moçada Olha que rapazinho que ele é Colocou a peça Já montou certinho Serviço Serviço top gun Do menino chinês Encaixou aqui Tudo beleza Olha, 100% Moçada E aqui, ó Olha aqui O menino chinês aqui Esse tá Olha, ele é menino chinês Olha a tatuagem dele Do menino chinês aqui, ó Moçada Você tá vendo? Esse é o menino chinês Tá regulando o pedal de freio, moçada A altura do pedal de freio Beleza? Como estamos no final do expediente Amanhã de manhã A gente olha aquela pendência Do... Lá dentro da cabine Vai terminar o serviço hoje E amanhã de manhã A gente vê aquelas pendências Que eu mostrei pra vocês Da luz No painel Do barulho De ar Dentro da cabine E do pedal duro Beleza? Claro Como eu falei pra vocês A sensação tátil É impossível pelo vídeo Mas eu descrevo pra vocês Combinado, moçada? Então até amanhã Bom dia! E aí, moçada do BDM Hilux preta, moçada Eu tô começando a gostar Da Hilux preta também Eu sempre tenho aquele palpite Que Hilux nasceu pra ser cinza, né? Mas essa Hilux preta também Tá... Filé do boi, tá não? Tá animal Moçada, vamos entrar dentro dela agora Pra gente ver Com a troca Do hidrováculo Barra Servo Freio Se ficou Bom Se parou o barulho Se parou de vai escapar Se o pedal está macio E se a luz do De anomalia do sistema de freio Não acende mais Vamos lá então Então vamos conferir, moçada Está aqui a Hilux Que fez a troca do hidrováculo Como vocês Estão acompanhando desde ontem Um serviço De cooperação Entre o menino chinês E o milionário Certo, moçada? Veículo com 299 mil quilômetros Rodados Quase 300 Logo, logo Vai acender Essa luz do T-Belt Aqui, moçada A luz do T-Belt Ela vai acender E aí quando ela acende É preciso trocar Corredentada Certo? Beleza Vamos dar partida Partida agora Vou novamente Colocar o celular Ali perto do pedal de freio E vou pressionar Para a gente ver o barulho Tá? Então Eu não vou falar nada Para que vocês possam Ouvir O ruído Que se fez Ou não fez Ou se parou Tranquilo, moçada? Vamos lá então Ó Vou pisar no freio E vamos escutar Agora eu vou pisar no freio E vou ficar pressionado O pedal, moçada Para ver se Escapa o ar Vocês perceberam aí? Moçada Esse barulho de ar No começo De acionamento do pedal É normal, tá? É normal Esse aqui, ó Esse aí O que não pode É aquele outro Chiando Beleza Passou no teste Do ruído, moçada Agora vamos fazer O teste da luz Aqui no painel Vamos pisar no freio E segurar, ó Aquela luz piscando ali Obviamente É do cinto de segurança, moçada Olha lá Ó Não acende mais, moçada Que beleza, né? E claro, moçada Como eu falei pra vocês A sensação tátil Eu não vou conseguir Transmitir no vídeo Óbvio Mas o pedal de freio Ficou Serviço top Gamba, moçada O pedal tá macio Você vê que tá sendo Acionado o freio Corretamente Nota 10, moçada Nota 10 mesmo, ó O freio tá normal, ó Eu tô pisando, ó Sem parar E veja lá Que a luz do freio Não acende, moçada Então Mais um serviço Concluído na Águia Automecânica Mais um serviço Top Gun, moçada Deixa eu sair pra fora Aqui pra gente terminar o vídeo E aí moçada Gostaram desse vídeo? Com sintomas Causa E solução Beleza? Ficou boa, né? Mais um vídeo Top Gun Da Águia Automecânica 4x4 Se o seu veículo Apresentar qualquer um Desses sintomas Anomalia Luz de anomalia Do sistema de freio Pedal duro Ou Barulho de ar Vazando O ar Escapando Quase certeza Que você é no hidrováculo O problema Beleza, moçada? Hidrováculo Servo Freio Entenderam, né? Aquela bola Na frente Ali na frente Da frente Porta-fogo Ali do veículo Então isso aí moçada Mais um BD Se encerrando E pra não perder O costume Aquela mensagem Maravilhosa Das gêmeas Laura Você já viu O canal Do Tio Neto? Sim Luiz É muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever No canal E tocar O sininho Tchau O Gildo Falou que gosta De ver as gemas Mas quando chega As gemas Tá acabando o vídeo Ele fica triste Aí ele sente alegria E não esteve Ao mesmo tempo Tamo junto Águia Auto-mecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele Abraço Vídeo Faz de reggae Vai lá Vídeo Rotou Vai lá Vídeo Ai Vídeo Ai Chinez Ai Moçada Tenta Tenta PáRA Tenta Páров As Tenta E Tenta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho